Olá meus amigos e minhas amigas, passando aqui em pleno domingo de Dia das Mães rapidamente para informar vocês sobre alguns fatos recentes e importantes. Há para falar nisso, se você é mãe, um feliz Dia das Mães para você. Bom, segundo um relatório do Serviço de Segurança da Ucrânia, que foi citado pela Ucraninsk Pravda, Kivipus e BBC Russian, um ataque T em Kiev, que teria sido planejado pela Rússia para o dia 9 de maio, vocês lembram, o dia da vitória, o dia do desfile em Moscou. Então, esse suposto atentar foi evitado. Veja o que disse o porta-voz do SBU, Artendik Tiarenko. O Serviço de Segurança da Ucrânia agiu preventivamente, pegando os responsáveis pelo atentado em flagrante e os prendendo, reunindo também provas claras que confirmam a participação da Rússia. O SBU disse que vai fornecer mais informações mais tarde, bom, vamos acompanhar. Do outro lado, segundo o governador local, na região de Volgogrado, que fica no sul da Rússia, um ataque com drones vindo da Ucrânia incendiou uma refinaria de petróleo. O canal russo do Telegram Baza, associado aos serviços de segurança russo, divulgou imagens de um prédio industrial em chamas. Bom, até o momento esses relatos não foram confirmados, de forma independente. E tanto a Lukoi, proprietária da refinaria, quanto a Ucrânia, até o momento em que gravei esse vídeo não haviam comentado o assunto. Mas as más notícias para Moscou não ficam por aí. As forças ucranianas disseram que a centésima décima brigada mecanizada derrubou um avião de combate russo Su-25, o Sukhoi, perto de Avidivika. Esse é um modelo que oferece apoio aéreo próximo a tropas terrestres, semelhante ao americano A-10. Ah, e por falar nisso, combates intensos continuam acontecendo nas margens da região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia. Segundo o Ministério de Defesa da Rússia, suas forças tomaram várias aldeias na região. Entretanto, de acordo com o governador de Kharkiv, Oleszner Rubov, os confrontos persistem nos cinco vilarejos fronteiriços. Volvshank, na fronteira com a Rússia, acabou se tornando um ponto central das operações militares russas. Conforme apontam analistas, a importância estratégica da região é clara, já que a Rússia busca estabelecer um ponto de apoio no nordeste da Ucrânia. As forças russas, apoiadas por ataques anteriores à infraestrutura energética e assentamentos desde março, intensificaram seus esforços para essa ofensiva terrestre. Especialistas militares sugerem que essas ações prepararam o terreno para a ofensiva atual. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu urgentemente que os aliados ocidentais acelerem o envio do armamento prometido para apoiar a defesa do país. A recente escalada, a gente acabou levando à evacuação de Volodymyr Zelensky, organizada por policiais e voluntários. Relatos indicam que 900 pessoas foram retiradas na sexta-feira, deixando clara a urgência e a gravidade da situação. Em linhas gerais, esse novo ataque acabou levando a deslocamento em massa de civis. Mas não é só ali. Já se fala num deslocamento em massa de civis na região, com mais de 1.700 residentes fugindo de suas casas nas proximidades da zona de conflito. As cenas envolvem Shansky e são críticas, com prédios destruídos, incêndios intensos e a cidade coberta de fumaça e destroços. Ataques aéreos russos devastaram a cidade, gerando medo e incerteza entre a população local. O governo Zelensky envia reforços para a região de Kharkiv tentando repelir as forças russas que avançam. A situação revela implicações bem mais amplas, sugerindo que a Rússia pode estar tentando criar uma zona de segurança ao longo de sua fronteira, uma espécie de território tampão. Bom gente, saindo da Ucrânia, mas ainda na Europa, vamos falar sobre uma aproximação importante entre os húngaros e os chineses. E como vocês vão ver já já, tem reflexo para a guerra na Ucrânia. Viktor Orban, que é o primeiro-ministro da Hungria, disse que seu país e a China vão expandir a cooperação em todo o espectro da indústria nuclear. Ele também mencionou que apoia o plano de paz da China para a Ucrânia. E aqui fica claro que esse posicionamento afasta a Hungria do consenso europeu sobre o assunto. Líderes ocidentais criticaram esse plano de 12 pontos, publicado em 2023, justamente porque não exige que a Rússia retire suas tropas ou devolva os territórios. Xi Jinping, presidente da China, chegou à Hungria na quarta-feira à noite, após visitar a Sérvia e a França, e foi recebido no aeroporto por Orban. No X, o antigo Twitter, o primeiro-ministro escreveu, Bem-vindo à Hungria, presidente Xi Jinping. E postou uma foto em que os dois líderes aparecem sorrindo e apertando as mãos. Palas Orban, diretor político do primeiro-ministro, afirmou para a imprensa local que a visita de Xi Jinping confirma a eficácia da estratégia de conectividade da Hungria. Ele disse ainda o seguinte, A Europa também deve reconhecer que o ambiente geopolítico em evolução requer uma estratégia de conectividade prudente. Ainda falou de sua esperança de que cabeças mais frias logo tenham a chance de prevalecer. Em 2019, a União Europeia declarou a China um rival sistêmico, e Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, disse no ano passado que a Europa precisava desriscar suas relações com Pequim, reduzindo a dependência das cadeias de suprimentos chinesas. Bom gente, ao contrário disso, a Hungria, que comemora 75 anos de relações diplomáticas com Pequim, parece discordar dessa estratégia do bloco. Ela recebeu bilhões em investimentos chineses e é o lar da maior base da Huawei fora da China. A montadora chinesa BID abrirá em breve uma fábrica de veículos elétricos em Szeged, marcando assim a primeira linha de produção de carros elétricos na Europa e, em consequência, criando um grande desafio para as empresas europeias no coração do bloco. Em declarações feitas pela agência estatal chinesa, Xin Hua, Xi Jinping destacou que o relacionamento entre China e Hungria está em seu melhor momento na história. Veja só o que ele disse. As duas partes devem aderir à cooperação ganha-ganha, expandir a cooperação em vários campos dentro da iniciativa do Cinturão e Rota e alinhar suas estratégias de desenvolvimento. Peter Szyjarto, ministro das Relações Exteriores da Hungria, disse que entre 16 e 18 acordos de cooperação serão assinados durante a visita de Xi Jinping, incluindo um grande projeto de infraestrutura no vasto plano de iniciativa do Cinturão e Rota da China, que já inclui mais de 150 países comprometidos com o megaprojeto chinês. Enquanto isso, um legislador húngaro do partido de oposição Momentum relatou à Associated Press que ele e um colega foram abordados por um grupo de homens na quarta-feira quando tentavam colocar bandeiras da União Europeia em uma ponte de Budapeste. Esse congressista, Martin Tompos, disse que os homens, todos usando bonés vermelhos, os confrontaram para garantir que nenhuma bandeira ou símbolo referente ao Tibet ou Taiwan, reivindicados pela China, fosse pendurado no trajeto do cortês de Xi Jinping. No entanto, essa recepção amistosa não foi apenas na Hungria, mas também em sua visita à Sérvia, onde o presidente Alexander Vukic reafirmou a Xi Jinping que Taiwan é China. Claro que, como comentamos ontem, a Sérvia tem problemas domésticos que dialogam com problemas domésticos chineses. Há muito tempo, os sérvios apoiam as reivindicações da China sobre a ilha de Taiwan e, de forma recíproca, recebe apoio de Pequim em sua reivindicação sobre Kosovo. Na França, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, alertou Xi Jinping que a Europa não hesitará em proteger suas indústrias dos carros elétricos subsidiados pelo Estado Chinês, além de sua tecnologia de aço, energia solar e eólica. A Comissão Europeia vem promovendo uma alternativa à iniciativa do Cinturão e Rota, chamada de Global Gateway, para financiar projetos de infraestrutura em todo o mundo. A aproximação entre a Hungria e a China introduz novas dimensões ao conflito. O apoio do governo de Viktor Orbán ao plano de paz chinês para a Ucrânia, que não exige a retirada das forças russas, indica um desvio do consenso europeu e ilustra as complexas alianças internacionais que influenciam a guerra. Os custos e os desdobramentos geopolíticos estão demonstrando que é necessário que cabeças frias e racionais, comecem a procurar um ponto de consenso, que aponte para uma normalização das relações internacionais, antes que o ponto de virada seja ultrapassado e já não seja possível evitar um conflito global que, a essa altura da história do planeta, mesmo sabendo que seria imprevisível, temos certeza que será catastrófica sob todos os ângulos possíveis. Ficamos por aqui, se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like e é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok gente, um grande abraço do professor Arão Alves.